Música Fala jogadores ligados na Games Masters BR Com vocês Siriusan Double D Dando start a new game Vamos lá carregando autosaving Vamos lá, vamos lá É um jogo muito legal em 2D Onde o principal objetivo dele é sair matando os monstros pra tudo que é canto E passar os níveis, passar de level é muito legal Então, uso o mouse pra movimentar a arma Já pego aqui um colete Ih, apareceu um monstro aqui Aham Tá, meu primeiro, atira nele e pô Morreu, não sei o que que é isso Zumbi, alguma coisa do tipo Então, vamos lá, vamos lá Tamo no meio de um deserto aqui O somzinho do jogo é legal Os gráficos Um 2D é divertido E olha, um espingar Nasce um monstro aqui, atira nele Olha, ele é louco Pula, pula Eu acho que Acho que eu tô do lado errado já Estão correndo de medo Olha aqui, cadê? Atira O que que é isso? É um zumbi, velho O que que é isso? Vamos lá, vamos lá E ó, tô louco Ai, tô pegando Atira, atira O que que é isso? Velho, demônio Que bicho louco é esse? Então, vamos lá Vamos pular aqui E Tem que abrir aquela grande porta ali Tá certo E o que que é essas pírolas aqui? Desce No S, desce Beleza Atira nessa porta aqui Não Ah, lembrei Vi esse negocinho aqui E galera, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Já que jogar ele gravando Pra ter mesmo as primeiras impressões Na verdade não é a primeira Terceira vez Olha, louco O que que é isso? Eu não tava esperando não Toda vez os bichos mudam a sequência Não é Exatamente igual Opa, outro zumbi foi Mais um Eu acho que isso não é zumbi Um robô Sei lá Que bicho é esse? E Opa, e agora Só pular Testando, vamos Boa E o que que é essa nuvenzinha? Ah, ela dá auto save E agora Tem Tira ali Tem esse alvo Vou pegar a espingarda Tipo Pá Oh Ih, ó Que massa Beleza Ih, atira esses insetos Morre Não Ah, que louco A gente caminha sobre eles Opa Que doido Ih, opa Espinho, volta, 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 volta Atira ali no alvo Atira Atira mais Mais uma Atira Atira Cadê, cadê? Ali, pula Boa Ó, munição Outro Morreu Ih, nem ficou vivo Esse aí foi embora Opa Mais inseto Pula em cima deles Elevando a gente pro abismo de novo Atira no alvo Mais Três vezes, eu acho Mais uma Show Olha ali Opa Nossa, só que malandragem Nem foi completa Beleza, galera Você já pode ter uma ideia De que Do que se trata o jogo Ok, mais munição É um jogo Bem legal mesmo Nossa, que que é louco Que inseto gigante Ai, cadê ele? Cadê ele? E olha aqui Apareceu mais moça Ai Metendo Bomba Desse louco Aqui Atira 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 Que isso? Parece aranha Sei lá que bicho é esse Bicho doido A Espingarda é a melhor Eu quis inventar com as outras armas Mas, tá não Espingarda é a melhor Peguei 10 de life ali E Ô, louco Olha os monkeys Esses macacos doidão aí Estão jogando Olha lá Jogando banana explosiva Vou pular aqui Pegar ele Sai, corre, corre Da banana E olha lá Tem um zumbi ali Nossa, ele joga Tipo de uma granada Tá sem cabeça Olha lá Se isso não for zumbi Ia sei lá Ia cair Munição Mas o bicho daqui é doido Atira 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 Nossa, é lento pra recarregar Essa Essa arma A metralhadora é rapidão Espingarda, né Aquela arma Ih Tem outro Morreu Esse foi rápido Cadê aquele inseto grandão Que que é isso? Shield Opa Aqui eles tem Tipo bomba na mão deles E atira 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 Explodiu tudo Olha lá Mais um Corre Muito massa Cadê? Olha lá Mais um Atira Atira Ai Tá pegando minha vida Ai Vou morrer Ai Oh Oh No Morri Anem Morri Oh Droga De novo Vai lá Atira Explode tudo Você tem bomba na mão Você explode Mais outro Você explode Eles aparece nada Atira Atira Explode Boa Galera O jogo é bem divertido Aparece um monstro Explode Lá Me feriu Atira Vem cá Explode Tô aqui em cima Pega aqui em cima Parece um monstro De tudo Que é helado Aqui É muito divertido E olha Que que é isso Antes Tranquei alguma coisa Salvando o jogo Ó Um dadinho De sangue Eu acho Colete Ó Arma nova Legal Ó Ela atira bem mais rápido Que a outra Ai Ai Droga Ai Tá explodindo em mim Corre Corre Peguei um life ali Ota Mais um Tira Tira Cadê Não Espingarda é melhor mesmo Mata isso com menos golpe Vai Tira 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 Zuxo doido Corre 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 Vai Põe Para o outro lado Volta 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 Tira Vai De novo Boa Boa Clear Clear Tudo limpo Beleza Galera É bem divertido É um jogo Muito divertido Eu só tô na primeira fase ainda Eu tô jogando A demo do jogo Que você pode comprar Pelo Steam Via Steam E eu acho que essa demo Só tem duas fases Se eu não me engano E eu gostei do jogo Eu vou comprar Muito legal E olha aqui Mais monstros Eu não sei Mas com certeza Com o passar do tempo Com as fases Vai evoluindo Os monstros Vai ter monstros Mais loucos Mais elaborados E Real Come To the gun State system Ahn Que é onde eu Arrumo minhas armas Pistola Me espingarda Ahn Vai agarrar Apertar esse aqui Beleza E o que que a gente tem aqui Olha lá Fechou Tem esse outro Guns Ali Negócio de vida E apareceu mais um Olha Isso é um monte Atira 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 Ai Vou morrer Atira Atira Não 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 Você é morto Você é morto É Tenta mais uma vez Só mais uma vez Caramba É muito monstro Aparecendo toda hora Beleza Pegar aqui Ah Vou atirar mais rápido Beleza Cadê Cadê Pode vir Tô preparado agora Agora vai Agora vai Vem Vem Morre Morre Os dois já foi Vem Vem Terceiro Quarto Ixi Caralho É muito Anda Anda Não dá pra andar Anda Droga Vou morrer Droga Morri Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De Serious Sam Double D Se gostaram Favorite o vídeo Por favor Vai estar ajudando imensamente O nosso trabalho Muito obrigado por assistirem E se ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva Para receber todas as novidades Bom É isso aí galera Falou E até a próxima E até a próxima